De camisa de time tatuada gostosinha Olha como ela senta com a camisa do Bahia De camisa de time tatuada gostosinha, vai Olha como ela senta com a camisa do Bahia Olha como ela senta com a camisa do Bahia Acertei de novo De camisa de time tatuada gostosinha Olha como ela senta com a camisa do Bahia De camisa de time tatuada gostosinha Olha como ela senta com a camisa do Vitória Cadê a torcida do Vitória? De camisa de time tatuada gostosa Olha como ela senta com a camisa do Vitória Tem que respeitar J. Carlos Vai! Olha como ela senta com a camisa do Vitória Acertei de novo, máximo Olha como ela senta com a camisa do Vitória Acertei de novo, olha como ela senta com a camisa do Vitória Abaixa o shortinho Abaixa o shortinho pra mim Abaixa o chateão, abaixa o chateão, abaixa o chateão pra mim Abaixa o chateão, abaixa o chateão, e brasa Caíque Toma, 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 caralho, caralho É o menino da single traduções Toma, 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 toma Máximo de respeito, joga na carro e não Só viola, só viola, só viola Alô Jean, no máximo Bora fazer um bavi, bora fazer um bavi Senta em mim que eu tá quente Vai, brasa, 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 vai Senta em Caraca, em Brasa, Caíque Senta em mim que eu tá quente É o menino da single traduções Senta em mim que eu... Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, eu não posso levar daqui Fala quem que te machuca, é o mala Fala quem que te machuca, é o mala Fala quem que te machuca Oi, fala quem que te machuca Vai, vai, fala quem que te machuca Fala quem que te machuca Fala quem que te machuca Oi, eu te machuco, eu te machuco Eu te machuco, vai Fala quem que te machuca Fala quem que te machuca Só viola, só viola Que que nós, que que nós vai fazer Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu apê, ô maresias pra ver o mar Hoje quer conhecer, fala no ouvido do Malafaia É hoje que eu vou te ter, é hoje que eu vou te botar Vou pôr devagar que é pra não te machucar Vou pôr devagar que é pra não te machucar Vou pôr devagar que é pra não te machucar Eu te machuco, eu te machuco, eu te machuco Em braça, Kaique Vou pôr devagar que é pra não te machucar Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perde uma cachorrada, não perde uma cachorrada Eu e casca de bala Eu gostei desse trenzinho aí, vai Eu gostei desse trenzinho aí Eu e casca de bala, nós não perde uma cachorrada Nós não perde uma batejada, eu, e, casca de bala, eu, e Nós não perde uma cachorrada, nós não perde uma cachorrada, eu, e, casca de bala, eu, e Nós não perde uma cachorrada Tempo maluco em Salvador, faz sol e faz chuva Gosta de ficar agarrada, de baixo eu tô guarda-chuva Tempo maluco em Salvador, faz sol e faz chuva Gosta de ficar agarrada, de baixo eu tô guarda-chuva Gosta de ficar, de baixo eu tô guarda-chuva Gosta de ficar, de baixo eu tô guarda-chuva De baixo eu tô guarda-chuva, gosta de ficar Tá só começando, só começando, só começando Rainha de Jota Rainha de Jota No beco da favela, no beco da favelinha No beco da favelinha Roça, 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 roça É um menino das 5 produções Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Os homens tão tipo calminha Vários homens tão tipo calminha Vários homens Vários homens Bora minha cheia Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba Já tô preparado hein Eu tô... Eu tô pronto e preparado hein Vai taca, taca Que vem o carnaval entrega a Deus Vai taca Vai taca, 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 taca Vai taca Vai taca, taca, taca Vai taca, taca, taca Eu tô pronto e preparado Eu tô... Eu tô pronto e querendo Que vem o carnaval pô Salveão, salveão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela... Eu quero ouvir vocês, vai, vai, vai Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Embrança minha tia Mete, mete seu cachorro Os pitbull te mexe Que vem o carnaval hein É o menino da 5, pronto Te perdite Te perdite Só pra ficar na mente Malafaia novamente Eu adoro quando tem uma putaria em piscina Lança na mente, fica logo soltinha Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Quero ouvir vocês, vai Vem seu cachorro, mente, vem seu cachorro Vem braza caí, hoje me chegou, te mete Hoje me chegou, hoje me chegou Só cachorra, só cachorra Joga pro coroto, joga pro coroto, máximo de respeito Vai, joga pro coroto, vim pra jogar pro coroto Joga pro coroto Só cachorra, só cachorra Foda com os notas, meu caralho Vem brazanha, foda com os notas Vem que respeita, jota carlos Vem brazanha, foda com os notas Ai, 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 ai Bora, minha tia Vem braza caí Só percussão, só percussão, só percussão Isso, 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 isso Carlinhos nas congas Carlinhos nas congas, fui foda Carlinhos na pacorinha Carlinhos na pacorinha Só percussão, só percussão Limpo, limpo, limpo Carlinhos na pacorinha Máximo de respeito, hein Dota carlos na máxima Bora, minha tia Vem, mosquito, vem, mosquito Tô vendo nada, pai, tô vendo nada Vem, avando, vem, avando Vem, avando Vem, amore, vem, amore Vem, amore Isso Cadê o gritinho das solteiras? Eu gosto disso aqui, eu gosto disso aqui, ó Num conjunto, num conjunto, ó Olha a sequência e não para 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 Tô só percussão, só percussão Isso, isso, máximo de respeito, hein Cadê o gritinho das solteiras? Infelizmente eu não tô solteiro, hein Felizmente na verdade, que loucura é assim Felizmente eu não tô solteiro, pelo amor de Deus Mas meus músicos estão solteiros Rapaz, que festa maravilhosa é essa, velho J. Carlos, tem que respeitar Olha a sequência e não para Olha a sequência e não para Olha a sequência e não para Embraza, Kaique, sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara, sequência de bunda É um menino das cinco produções Mas sequência de bunda na cara, sequência de bunda Livrada, minha tia, livrada É sequência de bunda na cara, na cara É sequência de bunda na cara, 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 sequência de bunda Que parada é essa? Ai, 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 que mina perversa Ai, 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 que mina perversa Vai, Ale, vai! Eu gosto disso, em prazer, em prazer Soca tudo, soca tudo, 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 soca tudo Soca tudo, soca tudo, 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 soca tudo Soca tudo, soca tudo, soca tudo Soca tudo, soca tudo, 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 soca tudo Só miola, só miola, só miola Eu gosto disso Eu muito ouço, soca tudo, soca tudo, soca tudo Eu menino dá cinco pra dois sonhos Soca tudo, soca tudo, 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 soca tudo Soca tudo, soca tudo, solta tudo, 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 soca tudo Ela quer pegar na minha espada Ela quer pegar na minha, vai! Eu amo o pagode, eu amo o pagode Toda hora é uma música porra Ela quer pegar na minha espada, ela é caralha Ela quer pegar na minha espada, ela quer pegar na minha Sobe a espada, sobe ela, sobe ela, sobe ela Isso Eu sou gostoso, né? Gostoso é você de quatro na minha cama Pedindo voto, eu botando tudo Eu botando tudo Fundo na sua xoxota, eu boto a caralha Gostoso é você de quatro Eu botando tudo Sobe, ó Ai, 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 que me dá perversa Tudo na teia Ai, 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 que me dá perversa Vai, Alê Eu gosto disso Embraja É muito a tudo Soca Soca Tudo, 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 soca tudo É o menino da sagaz produções Soca tudo Soca tudo, 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 soca tudo Páximo de respeito Sagaz produções Soca tudo Soca tudo Isso Soca tudo Soca tudo, 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 soca tudo Hoje tem guerrinha Hoje tem guerrinha É dia de perigo Vou me aventurar na garupa desconhecido Vou me aventurar na garupa desconhecido Com me aventurar na garupa desconhecido Com me aventurar na garupa desconhecido Com me aventurar na garupa desconhecido Sobe, sobe, sobe É o seguinte, é o seguinte Ai, 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 que me dá perversa Vou botar tudo Ai, 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 que me dá perversa Vou botar tudo Vai Eu gosto disso Lembre-se de brasa É muito adulto Soca tudo Soca tudo, 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 soca tudo É o menino da sagaz produções Soca tudo Soca tudo, 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 soca tudo Isso, isso, isso Soca tudo Soca tudo Soca tudo No máximo de respeito Soca tudo Soca tudo, 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 soca tudo Só viola, só viola, só viola, é Eu gosto disso Eu gosto disso É muito adulto Soca tudo Soca tudo, 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 soca tudo Soca tudo Soca tudo, 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 soca tudo Soca tudo Soca tudo Soca tudo Soca tudo Soca tudo, 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 soca tudo Sobe, 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 sobe É o seguinte Faz o trenzinho com a sua amiga Fazer um trenzinho com a sua amiga Fazer um trenzinho com a sua amiga Fazer um trenzinho com a sua amiga Aí, em cima da fã Em cima da fã Em cima da fã Aí, em cima da fã Em cima da fã Que eu, que eu, pode comer até de manhã Vou te comer até de manhã Vou te comer em cima da fã Dança da motinha Da motinha Dança da motinha As famosa todas perdem a linha Dança da motinha Da motinha Dança da motinha As famosa todas perdem a linha Vai! Vou na pop-sella e vim no bobo Vou na pop-sella e vim no bobo Repara a pernalha Vou na pop-sella e vim no bobo Vou na pop-sella e vim no bobo Eu vou te botar em cima da moto Me brasa, Valsexo Eu vou te botar em cima da moto E vai ser pau, pau, pau Eu vou te botar em cima da moto E vou te botar em cima da moto Tu leva pau, pau, pau Eu vou te botar em cima da moto É cachorrada mesmo Eu vou te botar em cima da moto E vai ser pau, pau, pau Eu vou te botar em cima da moto Solve, ó, solve, ó Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa novinha é profissional Ela senta gostoso demais Ela senta, senta em câmera lenta Em câmera lenta ela senta gostoso demais Sempre tá sendo, sempre assim Ela senta gostoso demais Ela senta sempre Ela senta gostoso A novinha não me quer, só porque eu vim da rosa A novinha não me quer, só porque eu vim da rosa A novinha não me quer, só porque eu vim da rosa A novinha não me quer, só porque eu vim da rosa Posso ouvir o dela que ela gosta Posso ouvir o dela que ela gosta Vim pra rosa, caralho, caralho Posso ouvir o dela que ela gosta Posso ouvir o dela que ela gosta Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer Ela roça na minha, roça com vontade Ela roça na minha, roça com vontade Ela roça na minha Ela roça na minha, roça com vontade Ela roça na minha, roça com vontade Só pra ficar na meia de malavaia Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer Ela roça na minha, roça com vontade O clima tá bom, o trio tá gostosinho O clima tá bom, o trio tá gostosinho Gostosinho O clima tá bom O trio tá gostosinho Vô botar de ladinho, de ladinho vai Eu tô cansado, eu tô cansado Eu tô cansado, eu tô cansado Vô botar de ladinho, de ladinho vai Bota de ladinho, de ladinho vai Só meu, só meu Essa aqui é lançamento, vai pra todas as nove As nove As novinha, vai Senta na cabeça, 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 cabeça Senta na cabeça, cara Quem foi que me contratou, véi? Eu tava em casa de boa, me contrataram Vai, senta na cabeça Ela senta no meu palhaço, no palhação É o seguinte aí, junta com a sua amiga Junta com os seus amigos, por favor Junta com o seu casco de bala, por favor, por favor Presta atenção, presta atenção aí Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Em braça, tá aí Tomado, tomado, tomado 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 Só viola, só viola Isso Cadê o gritinho das solteiras? Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Máximo de respeito, hein Tchau, tchau, tchau Máximo Agonia Entrega a Deus Entrega a Deus Tomado Tomado Só viola, só viola Oi Eu sou gostoso Eu sou gostoso Para de mentir Tudo tem limite Gostoso é você de quatro na minha cama Pedindo o patro Eu batendo tudo Eu batendo tudo Tudo nessa gostosa Gostosa você de quatro na minha cama Eu batendo tudo Tudo Só viola, só viola, só viola Ela vai pra academia Com o seu shortinho Toda perdadinha Os homens ficam maluquinhos Pra academia Com o seu shortinho Toda perdadinha Os homens ficam Ela vai na malhação É o menino das cinco produções Ela vai na malhação Vai na malhação E na malhação Embrasa Kairkfeарт Seu nando Ela vaiwind Seu nando Ela vaiwind Seu nando Ela vaiwind Embrasa Kairkfeарт Ela vaiwind É uma vai vai É uma vai vai É uma vai vai É uma vai vai Sobe ela, sobe ela, sobe ela Aí ó Dezesseis Nós cria dezessete Nós cria quando faz dezoito Dezesseis Nós cria dezessete Quando faz dezoito Não posso passar, não pode me ver Na fonte da bica, ela quer o que? Não posso passar, não pode me ver Na fonte da bica Não posso passar, não pode me ver Na fonte da bica, ela quer o que? Não posso passar, não pode me ver Que braça cair Ela sobe na bica, ela desce Ela sobe na bica, ela desce Ela sobe na bica, ela desce Ela sobe na bica Ela sobe na bica Ela sobe na bica, ela fica Na bica, ela fica Ela sobe na bica, na bica, na bica Ela sobe na bica, ela sobe Sobe, ela sobe Isso Avançamento Essa aqui é avançamento Vai pra todas as novinhas, vai Senta na cabeça, cabeça Vai, vai Senta na cabeça Meu menino tá assim, comprando o sonho Sobe, ela sobe Esse é o ponte das quantitórias, aqui só anda Cadê as sobrinhas, a gente chama a guinória, cadê, velho? Quem te trouxe, velho? Pra casa Casa As sobrinhas, né? É uma brincadeira Todas aqui Pra casa Pra casa Esse é o ponte das gostosa, que só anda com gostosa Das gostosa, que só anda Beijão, hein, Valesco? Ponte das gostosa, que só anda com gostosa Vai, vem fuder, vem fuder, vem fuder, vai 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 Vem fuder, vem fuder, vai É o menino da cinco produções Máximo de respeito, hein É o barulho do meu saco batendo na sua pomba Pomba lá, pomba, vai Pomba lá, pomba, pomba Vai restaurante Santo Antônio Pomba lá, pomba Finaliza E a torcida do Bahia E a torcida do Vitória Olha a Bahia Vitória Bahia Vitória O Bahia vai meter, 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 meter O Bahia vai meter, 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 meter O Bahia vai meter, meter O Bahia vai meter, meter O Vitória vai meter, 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 meter O Bahia vai meter, 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 meter O Bahia vai meter, 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 meter O Bahia vai meter, 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 meter O Bahia vai meter, 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 go Eu não bebo, não fumo Só tranço, tranço, tranço Tranço, tranço, tranço Meu menino tá assim com produções Só tranço, tranço, tranço Ai, 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 que mina perversa Eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir vocês Embrança, embrança Soca tudo, soca tudo, soca tudo, soca tudo É um menino das cinco traduções Soca tudo, soca tudo, soca tudo Embrança, embrança Soca tudo, soca tudo, soca tudo Soca tudo, soca tudo, soca tudo Só viola mais uma vez, mais uma vez, vai Eu gosto disso É muito aflito, soca tudo, soca tudo, soca tudo Saca as traduções Soca tudo, soca tudo, soca tudo So viola, so viola, so viola, so viola Gostoso é você de quatro na minha cama Na minha cama Na minha cama Pedindo tudo So viola, soca tudo, soca tudo, soca tudo Isso Isso Vai minha tia Joga e joga Vai minha tia Joga e joga, ela joga e joga, joga Joga e joga minha tia Vai minha tia Embrança minha tia Joga e caralho Joga e joga e joga Joga e joga de máximo de respeito e máximo Joga e joga 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 É a caralho Joga e joga 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 A Angana é nova Coroco Coroco Só viola, soba Joga, joga, joga Coroto, joga Coroto, joga Coroto, por quem trouxe ela? Em Bras, em Bras, em Bras, em Bras Joga, 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 joga 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 Coroto Tamo junto, cachorro máximo, máximo Joga Coroto 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 Eu vou te botar em cima da moto e vai ser pao 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 Eu vou te botar em cima da moto e vai ser pao 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 Que braço, a cara é de ar Que bom em cima da bomba e vira pau, pau, pau Que bom em cima da bomba e vira pau, pau, pau Que bom em cima da bomba e vira pau, pau, pau Que bom em cima da bomba e vira pau, pau, pau Que bom em cima da bomba e vira pau, pau, pau Que bom em cima da bomba e vira pau, pau, pau Que bom em cima da bomba e vira pau, 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 pau Que bom em cima da bomba e vira pau, 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 pau Que bom em cima da bomba e vira pau, 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 pau Que bom em cima da bomba e vira pau, 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 pau BONG na voz. Cara de mau, sem risa de ama em cama bebê. Pirante do bar. Pirante do bar. Pirante do bar. Máximo de Respejo! André Dessai. Não para, não para, não para, não para E bote no cara, e bote no cara, e bote no cara Cara de mal sem risadinha, vai calma bebê, é os cria do mala Cara de mal sem risadinha, vai calma bebê, vai 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 E bote no cara, e bote no cara, e bote no cara E bote no cara, e bote no cara, e bote no cara Não para, não para, não para, não para, não para E bota o cara, e bota o cara, e bota o cara Aquariano Neto, quebra a cama dessa chuca Peguei sua amiga, me desculpa Salvador é pequeno, minha mulher tudo anda junto É pequeno, minha mulher tudo anda junto Toma novinha, maluca, toma Toma novinha, maluca... Toma novinha, maluca, toma Vai Lula Toma novinha, maluca Toma novinha, maluca, toma Finaliza Na Lapaia novamente